Ok, olá! Vamos falar a respeito da aula número 7 do grupo 1. Veja só, a gente vai começar falando de expressões numéricas. Pessoal, uma expressão numérica é uma sequência de números associados por operações. Essas operações precisam respeitar a seguinte ordem. Primeiro, a gente faz potenciações e radiciações. Segundo, a gente faz multiplicações e divisões. E, por fim, a gente faz adições e subtrações. Por exemplo, 10⁴ dividido por 4² mais 5³ vezes 3¹ menos 6². Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é potenciação e radiciação. Nesse caso, não tem nenhuma radiciação. A gente vai fazer as potenciações. 10⁴ é 10.000. 4² é 16. 5³ é 125. 3¹ é 3. 6² é 36. O nosso próximo passo, depois de feitas as potenciações, é trabalhar com as multiplicações e divisões. Então, eu vou começar com 10.000 dividido por 16 é igual a 625. 125 vezes 3 é igual a 375. E menos o 36. 625 mais 375 é igual a 1.000. Menos o 36 é igual a 964. Então, observe. A gente faz potenciação, radiciação e depois multiplicação e divisão para só, então, a gente trabalhar com as adições e subtrações. Ok? Eu gostaria, além de que você perceba isso, que você veja o seguinte. As expressões numéricas podem ter sinais de associação. Parênteses, colchetes, chaves. E aí, a gente também tem uma ordem para ser obedecida. Primeiro, a gente vai trabalhar com o que está dentro dos parênteses. Depois, com o que está dentro dos colchetes. E, por fim, aquilo que estiver no interior das chaves. E ainda tem que respeitar aquela ideia das operações que a gente viu antes. Primeiro, potenciação e radiciação. Depois, multiplicação e divisão. Para só, no final, soma e subtração. Então, olha só. Eu tenho aqui 27 mais 3. Abre chaves. 5 mais colchetes. 19 menos, abre parênteses, 9 menos 3. Fecha parênteses, fecha colchetes, fecha chaves. Bom, vamos começar trabalhando com o que está dentro dos parênteses. 9 menos 3 é igual a 6. Aí, na próxima linha, a gente já eliminou os parênteses. Eu fico com 27 mais 3. E, dentro das chaves, eu tenho colchetes. Olha os colchetes. 19 menos 6 vai nos dar 13. Perfeito? Então, na próxima linha, já eliminamos os colchetes. Eu fico com 27 mais 3 é entre chaves. 5 mais 13. 5 mais 13 é 18. Já elimina as chaves. 3 vezes 18 vai nos dar 54. 27 mais 54 vai nos dar 81. Ok? Então, na hora de trabalhar com expressões numéricas e algébricas, a gente já vai comentar, a gente tem que seguir essas relações que estão postas aqui. Eu preciso de falar de expressões algébricas. Olha só. Uma expressão algébrica é utilizada para representar uma constante, uma variável ou várias constantes relacionadas por um número finito de operações. Assim como nas expressões numéricas com associação, com sinais de associação, a gente tem que respeitar as ordens que estão postas lá. Por exemplo, expressões numéricas. Nós podemos ter 3xa mais 5y vezes b³. É uma expressão algébrica. Podemos ter a² que multiplica b vezes z³, dividido por a vezes b mais z. E podemos ter ainda a raiz quadrada de 3x mais y. Ok? Essas são as expressões que estão postas aqui. Agora, além disso tudo, a gente deve lembrar de que aqui a gente também pode usar fatoração, radiciação, uma série de expressões que a gente já viu anteriormente. O que a gente precisa trabalhar, então, é o seguinte. Eu preciso te falar de valor absoluto ou módulo. Ok? Preciso te falar de valor absoluto ou módulo. O que é que vai acontecer? Pessoal, o valor absoluto de um número real x se define e se apresenta da seguinte maneira. Módulo de x é igual a x. x se o x for maior ou igual a zero. E é igual a menos x se o x for menor do que zero. Por exemplo, módulo de 8 é igual a 8. Módulo de zero é igual a zero. Módulo de menos 5 é igual a menos o menos 5, que acaba igual a 5. O valor absoluto de um número real representa a distância a que o número real x se encontra de zero na reta numérica. Então, temos um exemplo visual aqui. Está lá. A distância a que o x se encontra de zero equivale ao valor absoluto de x. Ok? Pensando nisso, a gente tem que levar em consideração o seguinte. O valor absoluto módulo de a menos b ou módulo de b menos a representa a distância a que se encontram os números a e b na reta numérica. Ok? Por exemplo, dá uma olhada. Módulo de x menos y. Pessoal, se o x for maior que o y, é igual a x menos y. Por exemplo, módulo de 13 menos 5 é igual a 13 menos 5. Agora, módulo de x menos y. Se o x é menor que o y, o módulo de x menos y é igual a menos x menos y. Que vai ser igual, no fim das contas, fazendo as operações, a y menos x. Ou seja, módulo de 14 menos 20 é igual a menos o 14 menos 20. Que é a mesma coisa que 20 menos 14, que é igual a 6. A gente também deve observar o seguinte. Módulo de x igual a um valor a. Bom, se o a é maior do que zero, a gente vai dizer que x é igual a mais ou menos a. Por exemplo, módulo de x igual a 8. Isso vai me dizer que x é igual a mais ou menos 8. Em seguida, módulo de x maior que a. Com a maior que zero. Pessoal, aqui pode ser módulo de x maior ou maior ou igual. No exemplo, eu coloquei maior ou igual. Isso vai me dizer que x é menor que menos a. Ou x é maior que a. Ok? Por exemplo, módulo de x maior ou igual a 4. x é menor ou igual a menos 4. Ou x é maior ou igual a 4. Aqui ao lado, a gente colocou uma reta numérica para que você possa perceber do que a gente está falando. E eu posso ter ainda o seguinte. Módulo de x menor que a. Com a maior que zero. Menor ou menor ou igual, na verdade. No exemplo, eu coloquei menor ou igual. Você vai me dizer que x é maior que menos a ou menor que a. Por exemplo, módulo de x menor ou igual a 4. Quer dizer que x é maior ou igual a menos 4. Ou x é menor ou igual a 4. Ok? Perceba que a nossa solução está entre menos 4 e 4. Intervalo fechado nesse exemplo que está posto aqui. Legal? Bom, o que eu preciso te falar ainda? Eu preciso te falar a respeito de intervalos reais. Preste atenção. Isso aparece em uma série de expressões. O que vai acontecer, pessoal? Dados dois números reais A e B, com a menor que B, a gente define intervalo aberto de extremos A e B. Pessoal, pode ser, olha só, parênteses no A, parênteses no B, intervalo aberto de A até B. Ou, colchete virado para fora, também representa intervalo aberto. Colchete virado para fora no A, colchete virado para fora no B. Isso significa dizer que nós temos um intervalo aberto de A até B. Veja na reta orientada. Olha lá, intervalo aberto entre o A e o B. Em seguida, eu posso ter um intervalo fechado de extremos A e B. Intervalo fechado, pessoal, só pode ser representado por colchete virado para o número. Então, dá uma olhada. X pertence aos reais, tal que X é maior ou igual a A, menor ou igual a B. Lembra? Se o intervalo é fechado, tem sinal de igual junto. Se o intervalo é aberto, como no primeiro exemplo, não tem sinal de igual. A reta, nesse caso, fica o intervalo fechado de A até B, está a postula O, de A até B, intervalo fechado. E a gente ainda vai falar do seguinte, intervalo fechado à esquerda ou aberto à direita de extremos A e B. Pessoal, olha só, eu tenho um intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Colchete virado para o número no fechado, parênteses no aberto ou colchete virado para fora. Veja, X é maior ou igual a A, menor que B. Fechado no A, aberto no B. Perfeito? A gente pode ter um intervalo fechado à direita ou aberto à esquerda de extremos A e B. Pessoal, aberto no A, fechado no B. Lembra, parênteses e colchete virado para fora, é intervalo aberto. Eu vou te dizer que X é maior que A e é menor ou igual a B. Então, na representação, veja lá, nós temos intervalo aberto no A e intervalo fechado no B. Intervalo aberto no A e intervalo fechado no B. Em seguida, a gente ainda precisa falar de um intervalo fechado de extremo inferior A. Eu estou te dizendo que ele é fechado no A e ele vai, olha só, até mais infinito aberto. Mesmo porque, pessoal, nunca se pode fechar infinito. Infinito é sempre intervalo aberto. Agora, intervalo fechado no A, prosseguindo até mais infinito. E depois a gente tem... E lembra que nesse caso, o A é o valor mínimo. Eu tenho intervalo aberto de extremo inferior a A. Então, o que vai acontecer? Intervalo aberto no A e intervalo aberto no mais infinito. Eu vou te dizer que X é maior que A. Está lá a representação. A gente ainda pode ter um intervalo de extremo superior B, ok? O máximo ali é B. Você vai me dizer o quê? Que X é menor ou igual a B, nesse caso. B é o valor máximo. A gente pode ter o quê? Pode ter um intervalo aberto no B. A mesma situação com o intervalo aberto. Olha só, intervalo aberto no B, eu vou de menos infinito até o B, aberto, no segundo caso. E no primeiro caso, a gente vai de menos infinito até B, fechado, ok? E, além disso, a gente pode ter o intervalo sem extremos, que é o intervalo de menos infinito até mais infinito, e que representa, na verdade, o conjunto dos números reais, ok? Legal? Grande abraço, até mais! Legenda Adriana Zanotto